Que o Bitcoin tem muitos inimigos, isso a gente já sabe. E que a China é um deles, a gente também já sabia. Dessa forma, esses especialistas, entre aspas, afirmam que o Bitcoin pode ir a zero. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Em meio à incerteza do mercado com as constantes quedas do preço do Bitcoin e outros ativos, os críticos começaram a ganhar força em todos os lados, incluindo a própria China. E segundo agências de notícias do país, o Bitcoin pode cair a zero. Diferentes agências de notícias da China estão falando sobre a possibilidade de um colapso do Bitcoin para um valor nulo, especialmente o portal de notícias Economic Daily, que é administrado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China. O site estatal publicou um artigo nesta quarta-feira avisando aos investidores de que o Bitcoin está a caminho para zero depois da recente queda prolongada do ativo digital. Não só no preço, mas o Economic Daily também atacou o valor intrínseco do Bitcoin como uma moeda que não passa apenas de algumas linhas de código. O Bitcoin não é nada mais do que algumas linhas de códigos e o seu retorno vem principalmente de comprar na baixa e vender na alta. No futuro, assim que a confiança dos investidores colapsar ou quando países soberanos declararem o Bitcoin legal, ele vai retornar para o seu valor original, que é, no fim das contas, nada. Então pessoal, o Bitcoin está brigando para manter o preço e é muito fácil encontrar opiniões negativas sobre o mercado. O que a gente encontra são notícias de que as pesquisas no Google sobre o título Bitcoin morreu bateram a marca mais alta da história. O índice de medo e ganância do mercado chegou a 9 ontem, ou seja, chegou ao extremo medo indicando o completo desespero dos investidores. E em todos esses anos o BitNelson bateu as botas somente 455 vezes desde a sua criação. E o que isso te diz? Quantos especialistas em Bitcoin nós temos na China, né? Que já proibiu o Bitcoin, desproibiu, depois voltou a proibir e todo dia ainda tem um chinês usando cripto. E aqui eu não vou nem me adentrar os conceitos fundamentalistas do que o Bitcoin representa para a sociedade. Bom, esse é o primeiro bear market de muita gente e é sempre assim. Nenhum ativo sobe para sempre e é necessário uma correção para colocar as coisas no lugar. Então fique, o bear market passa, novas soluções aparecem e você vai voltar desejando ter visto tudo isso antes. Inclusive, não passe vontade e deixe o seu like nesse vídeo, faz favor, né? Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.